salve rapaziada galera tem notícia triste pra vocês aí entendeu espero que vocês aí me perdoem aí pelo que vai acontecer agora nesse game entendeu com muitos muito pesar entendeu meus sentimentos aí de coração mesmo mas eu vou matar os animais velho vou matar os animais aí nesse game gabelas áfrica safari só lamento ver aos fãs dos animais vamos caçar velho hoje é de caça vamos lá e aí galera beleza vamos agora caçar agora no gabelas áfrica safari primeiramente aí aquele pedido você já sabe se não for inscrito se inscreve aí para dar força ao canal aí vamos que vamos fazer um novo jogo aqui confesso a vocês que já tinha jogado algumas versões até da xbox 360 entendeu mais do pc também mas a do ps2 não lembro ter jogado ele talvez tenha jogado não lembro lá novice experiente ou expert galera vou sincero com vocês eu vou botar novato tá novato entendeu vamos criar um novo save aí ó bonito novato que eu não sei o que espera aí deu dar apagada na luz aqui de volta pronto vamos lá safari hunter stant hunter open safari big five geralmente vou abaixar um pouco a música galera só só um pouquinho a música só que eu achar um pouquinho a música aqui para a gente dar uma uma concentrada o que vamos né galera para ficar bonito ficar favorável aí vamos lá vamos safari hunter bem vindo ao sul da áfrica tá falando sobre a áfrica mas eu não quero falar não velho eu quero meter bala eu quero matar todos os viadinhos todas as lebre entendeu tá todos os bichinhos que andam aí na áfrica aí é zebra né áfrica mais zebra desculpa aí ok ok me dá arma empala tem que pegar um monte de bicho né é jogabilidade até que é boa gostei tem um slow motion fita o chão pô tem uma arma de mira não pô só tem garra o cheiro não é para rindo 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 sorante não cara aqui dá uma fala com esse cara que cara aqui Eu vejo que o cumprimento é bom hoje. Eu tenho que falar com esse rapaz assim. Nossa eu fiquei preso na pedra? Como assim? Nossa fui entrar na pedra. É a sensação que eu olhei nesse boneco andar é que a gente está... Tipo que flutuando né. Bala. Nossa mano. Nossa javalinho brother. Isso parece ser perigoso. Que que é isso? Hum. Pássaro. Para atirar no pássaro deve ser muito mais complicado né. O cara está explicando. Já falei com esse aqui. Vamos lá. Distance. Vou pegar uma arma de distância. Essa aqui está boa. Nossa. Essa arma é boa em. Show de bola. Fala com esse cara aqui agora. Será que ele já consertou o carro? É irmão. Já consertou para a gente caçar? Bem. Acho que eu aceitei uma missão né. Vamos embora. Galera. Eu nunca joguei esse game aqui num PS2 não galera. Então. Mecânica. Aqui abaixo. O que é isso? Pistolinha. Não. Não. Vamos embora. Não. Não. Eu acho que eu derrubei algumas, vamos procurar? Agora onde que está? Bem... ... 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 pra pegar um pombo. Nossa, velho. Se fosse pra mim comer isso aí, eu tava ferrado. Eu ia morrer de fome. Vamos lá. O próximo agora. Falei que ia matar. Falei que o vídeo seria tenso. Entendeu? Já tá reclamando agora. Ah, Michael matou o bichinho. Já era, filho. E voltamos ao acampamento agora. Fala com um caçaduque agora. Fala com esse cara aqui agora. Esse cara que leva a gente ao... Que peça você preferiria provar? Não, de novo não. Quero pegar outro bicho. Dukes. Não, não. Pato não. Não, não quero pegar pato não, porra. Vou pegar bicho grande, porra. Ó, patinho. Eu gosto de pegar bicho pra... Que merda é essa, velho? Que merda é essa! Muito mais. Matei filhão, matei, falei pra vocês que ia matar, o que eu falei pra vocês? Matei filhão, tá lá, nove minutos que eu quis matar um Matei filhão, catamos mais uns pássaros lá Vou catar o último bicho agora, o jogo requer muito treino Paciência também pra achar os bichos também, os bichos não tão, ah vem aqui me matar É ruim, bicho tão difícil de achar pra caramba Demora pra achar um bichão Aqui é o nosso escritório para o dia Quatro patos Quatro patos nós temos que pegar Se eu visse um pelo menos Você pode encontrar o Daika bebendo no rio, mas fique quieto, eles são muito chato Achar um patinho aqui no meio da lagoa vai ser um Vai ser uma merda, velho Vamos procurar aqui, ver se a gente acha Eu não pato nenhum, brother Opa, opa O que é isso? Segura, peão Toma, filho Coloque tudo Essa é a sua primeira avaliação De correr pra mostrar mais Em pouco tempo Entendeu? Mas o jogo é bacana Se parar pra jogar Dá pra se divertir, mano Esse foi o Gabelas Africa Um jogo de caça O bicho tá na minha frente aí Que tá marcado no mapa Só que tá marcado no mapa E você vê ele São duas coisas completamente diferentes Ele tá bem aqui, ó Olha, tá bem aqui Olha, tá bem aqui Era pra estar aqui, né? Era pra estar aqui, né? Corre! Na mesma Que bichos Não é Que bicho é esse, velho? Que bicho é esse, velho? E ai Eu perdi 100 pontos Como assim, velho? O bicho ia me morder Entendi nada agora Ah, outro viado ali Mano, eu nem quero saber se é pato ou não Vou matar esse aqui mesmo Nossa, salvado, parece que é o que eu escutei falar Não acho que é pato que eu tenho que pegar não Esse bicho mesmo, ele ta marcado em amarelo Cadê ele? Ele ta por ai Boa, salvado Bateu de se aproximando ai Desgraçado sumiu mano Tchau 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 Obrigado.